Ih rapaz, as coisas já estão ficando tensas aqui, o Hippo Rex já tá mandando ali uns grunhidos, parece que ele tá tentando defender um Uta Raptor, ó os outros Hippos aqui já estão em volta dele, eu vou mandar uma ameaça, aí ó, mandei uma ameaça já, ele já mandou um grito pra mim, será que a gente vai lutar com ele? Ó, ele chegou aqui perto. Hippo Rex, Hippo Rex, você não está na vantagem aqui, ó meu amigão. É mesmo, é? Você não está na vantagem, a gente aqui tá com uma família de Hippo Espino, tem ninho até ali atrás para os outros Hippos, o Utinha tá ali bem de boa, por enquanto eu não tô com fome, então vamos deixar quieto, vambora, vamos sair daqui. Pessoal, vamos sair daqui. Ó, o ninho já tá aqui preparado, a fêmea já deitou em cima, parece que o Hippo Rex adotou ali o Utinha, ah, que bonitinho, né? Olha que legal. Ele chegou de boa aqui, então como a gente não tá com fome, nem nada, a gente tá deixando ele aí. Sim, se a gente ficar com fome, a gente vai atacar ele, porque aqui é Hippo, galera, não tem essa de ser bonzinho, aqui a gente é do mal, ele tá sendo bonzinho agora, porque a gente não tá com fome. E aí, mano, bravo? Mas assim que eu decidi, eu posso tacar agora também, não tô nem aí, galera, não tô nem aí. É, e beleza, parece que novos Hippo Espinos vão aparecer aqui, vão ficar ligados, tem até um outro ninho ali, ó, vamos chegar e dar uma bisoiada. Ó, tem outro aqui, eu acho também, caraca, galera, tem outro? E olha só, tem um filhotinho aqui, ó, ah, que bonitinho, sério, que bonitinho, cadê? Nossa, eu atropelei ele. Não. Eu atropelei ele, velho, me desculpe. Caraca, eu atropelei o filhotinho de carne. Nossa, eu me senti culpado agora. Passou por baixo de mim? Não fui eu que atropelei, ele que passou por baixo. Ah, tá, conta a outra, Dentinho. Ai, beleza, vamos sair aqui agora, dar uma andada por aí, eu até vou sair do território. Vamos dar uma explorada no meio da floresta? Vamos pra cá, ó. Ó, calma aí que eu não quero atropelar o nosso amigo. Vou dar a volta aqui. Beleza, vambora. Vamos se aventurar um pouco, tipo Dória Aventureira agora. Vamos entrar no meio dessa floresta. Saí aqui um pouco do território, depois a gente volta. Eu espero que ele ir pro Rex não cause nenhuma algazarra. Bom, eu cheguei no laguinho aqui, ó, mas... Ele é meio pequeno pra gente. Eu não consigo nadar aqui, velho, que triste. Não consigo ter meu divertimento aquático aqui. Vou sair, né, fazer o quê? Eu não confio muito nesse ir pro Rex, porque às vezes ele, tipo, manda uma amizade, aí depois ele manda ameaça, aí ele fica, tipo, olhando pra gente, querendo, né, saborear a nossa carcacita, o nosso corpíteo. E ele tá olhando pra mim agora, nesse exato momento. Ó, mandou um grunhido. Não tô gostando do Rex, não tô gostando. Eu só tô deixando tu aí, porque a nossa fêmea diz... Na verdade, a nossa fêmea é a Alfa, tá? Ela é a líder. Ela quis adotar esse hipo Rex. Mas ele tá muito maroto. Acho que eu vou ter que dar um corretivo nele, pelo menos uma mordida. Não tem graça, cara. Não tem graça. Ó, ó. Qual é que é? É. Na próxima gracinha, tu vai dançar. Ouviu, hipo Rex? Ó. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Fica só de prontidão. E o que que é isso? Caraca, velho. Eita, nossa. Ó o cara aqui. Morde ele. Eita, morde ele. Caraca, do nada ele começou a atacar. Rebelião aqui, ó. Traidor. Caraca, temos um traidor aqui. É esse aqui. Morde, morde, morde. Aí, morde. Nossa, tomei uma mordida. Vamos derrubar ele. Caraca, velho. Quem diria. Aí, morde. Beleza. Nossa, ele tá passando mordida. Não, ele vai atacar a fêmea ali. Vai pra cima. Vai pra cima dele. Nossa, ele tá tentando fugir. Ah, não vou deixar fugir, não. Ele tomou várias mordidas já. Eu acho que ele vai cair logo. Vambora. Vamos perseguir o meliante. Caraca, ele tá fugindo muito. Ah, não. Vou ter que pegar. Voltar aqui pro espino. Aí, ó. Tá vindo aqui. Já dei umas mordidas. Aí, já dei mais mordidas. Vou ter que derrubar ele. Ele tá tentando escapar. Ah, vem aqui. Volta aqui. Tu não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Caraca, velho. É que a gente, tipo, tem a mesma velocidade, né? Então pra alcançar ele vai ser complicado. Mas eu tô aqui na cola. Tô mordendo. Acho que tá dando efeito, galera. Acho que tá dando efeito. Matei ele agora. Eu acho que eu vou conseguir alcançar ele agora. Provavelmente ele vai bater nas árvores. Não, não bateu. E derrubei. Aê! Não bateu, mas ele tentou dar um drible. Aí, toma essa, traidor. Esse é o seu local agora. De descanso. Embaixo dessas árvores. É. O cara se achando. Derrotei ele. É. Muito bom. Aí, vambora. Vamos lá. Vamos sair daqui agora. Eu acho que eles pensaram que era eu. Ué? Eles tão indo lá velar o corpo? O que que tá acontecendo? Acho que eles vão comer a carcaça do hipoespino. É, né? É tipo... É melhor comer a carcaça do hipoespino e colocar no ninho. É muito bom. Boa estratégia, galera. Assim a gente não precisa lutar contra o hipohex que aparentemente tá de boa. É, teve sorte o hipohex. Teve sorte. Acabei retornando aqui para o nosso local de descanso. E olha só. Eu vou perdoar agora o hipohex. Tipo, eu cheguei aqui e ele tava deitado do lado ali da fêmea, protegendo ela. Eu acho que eu... Eu acho que eu levei mal esse hipohex. Sabia, viu, galera? A gente não pode atacar por atacar. A gente tem que deixar, dar umas chances, né? Duas coisinhas, assim. Ele tá indo lá comer a carcaça agora do hipoespino, provavelmente. Olha só que legal. É, galera. A gente tem um amigo hipohex. Quem diria? Temos um amigo hipohex. E o cara é gente boa, aparentemente. É um mito. É um mito! E vambora, então. Já que ele tava protegendo aquele Uta, eu também não vou atacar aquele Uta. Vamos deixar de boa. E beleza, né? Vou ficar por aqui por enquanto. Não sei o que eles vão querer fazer. Se eles vão seguir adiante. Vou até deitar aqui, ó. Beleza. Ficar deitadinho. E descansar, porque eu tô bem machucado. Eu tô tela 1. Quase tela 2. Então, tipo... Né? Caso vim algum outro hipo, vai ser complicado a gente lutar. E ó o Uta gritando. Fica aí, Uta. Fica de boa. Não vai rolar nada contigo. Fica tranquilo. Olha só quem apareceu aqui, ó. Dois hipocarnos. Vamos pegar eles. Vambora. Ah, vem aqui, hipocarno. Vem aqui. Saia do nosso território. Já tem hipo-rex aqui. Eu não quero mais ninguém, ó. Isso aí. Vambora. Saíram do território já. Eles foram pra... Será que eles foram pra cima do... Do hipo-rex? Vamos correr pra cá. Vamos lá. Vou dar a volta pra tentar pegar eles. Eu não sei na real se eles foram em direção ou não. Vamos correndo aqui. Eu tô muito machucado. Não consegui me recuperar direito. Infelizmente. Vambora. Vamos correr aqui, ó. Ali tá eles. Ameaça, ameaça, ameaça. Isso aí. Vamos expulsar o território. É. Sai daqui, hipocarno. Aí eles vão sair, ó. Pronto. Protegendo o território bem, né? Um trabalho. Será que eles foram pra cá? Deixa eu ver. Pra onde eles foram? Lá estão eles, ó. Isso. Vamos usar a prainha aí, ó. Como refúgio agora. Porque aqui vocês não vão entrar. Tô protegendo mesmo. Ó lá eles, ó. Passaram correndo. Tô ameaçando. Ameaça isso aqui, ó. Vocês não vão entrar aqui. Não tem essa de ficar ameaçando aí. Se achando os poderosos agora. Fugiram, né? Um contra dois e fugiram. Tá com medo, né? Isso aí. Até o Utinha tá ajudando a gente aqui do lado. Isso aí, Utinha. Bota a moral. Vamos ir pro carne lá bolado. Porque não conseguem entrar aqui. Eles podem voltar, né? De repente. Eu vou ficar de olho. 20 minutos depois. E não é que eles voltaram mesmo? Olha só ali. Tá vindo. Eita. Aí, toma. Morde. Morde, morde. Isso aí, porrex. Isso aí. Já tô mordendo ele. Caraca, velho. O cara entrou aqui, velho. Tá atacando todo mundo. Ó o cara tá... Não, ele vai derrubar a fêmea que tá dormindo, velho. Tá em coma. Ó, tá vindo outro. Ó o outro aqui, ó o outro aqui. Ó o outro aqui. Toma. Morde. Beleza. Morde, morde, morde. Caraca, velho. Derrotaram ali. Nossa, caiu já uma. Nó, perdemos uma fêmea. Morde. Aí, derruba ele. Vai atrás. Caraca, é muito ir pro espino, velho. Tô com medo de atropelar os familiares. Aí, vamos atrás dele. Ele tá correndo lá. Conseguiu derrotar uma fêmea, velho. Ah, eles são muito rápidos pra gente. Nossa, vou ameaçar aqui. Vai pra lá, bicho. Eu não consegui proteger, velho. Eu não consegui proteger. Isso que eu dei vários ataques também. Perdemos a fêmea ali. Monstro, não chora. O Ripple Rex tá machucado? Tá machucado. Provavelmente a gente acabou atropelando ele um pouco, mas tudo bem. Olha, eles são muito rápidos pra gente seguir. E o outro Ripple Car no KD? Deve ter dado a volta já. É, fugiu. Caraca, galera. Eles só vieram aqui, eliminaram o Ripple Spino e fugiram. Não, não, não. Deixa eu correr mais aqui pra ver. É, se foram. Caraca, os malucos. Olha aqui ele, ó. Ó. Ah, não. Vou pegar. Toma. Peguei. Aí, já era. Mordi. Tô mordendo, tô mordendo. Vai cair. Tô escutando que tô acertando. Cadê ele? Sumiu. Volta aqui pro carno. Vem. Tá fugindo agora, medroso. Eu tô todo machucado aqui, mesmo assim tô na linha de frente. Não vai ficar gritando aí mesmo? Nem vai vir. Olha só a audácia dele. Ó a audácia. Deitou. Ah, vai deitar? Beleza. Ah, se levantou já agora. Olha, ele vindo, olha, ele vindo. Toma. Aí, atropelei. Vambora, vambora. Mais mordida. Caraca, velho. E pro carno é forte? Ah, mas não tanto. Mas não tanto. Nossa, velho. Eu vou cair. Eu vou cair, né? Toma. Mordi, mordi. Socorro. Socorro. Galera, não tô conseguindo. Socorro. Cadê o hipocarno? Fugiu. Nossa, velho. Que humilhação. O hipocarno é muito forte, velho. Que isso? Você é vergonha, professor. Eu consegui nem me proteger. Também eu tava machucado, né? Tem que levar em conta isso. Mas beleza. Pelo menos eles foram embora agora, aparentemente. Só quiseram causar uma algazarra mesmo. Mas beleza. Bom, galera, ele vai falando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Infelizmente, a gente perdeu a nossa fêmea aqui. Mas a gente lutou lá contra o traidor, né? No caso. Expulsamos. Embora a gente meio que perdeu. Eles fugiram, né? Então, a gente venceu. Eles não quiseram continuar. A gente venceu a guerra, no caso. Perdeu a batalha. Muito bom esse ditado, aliás. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri